A CIDADE NO BRASIL 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 HAVIA USATIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quem sabe se você na sua história No seu cenário Talvez colocou aí a sua blusinha Sua sainha preta A mulher gosta de ajeitar o cabelo Pega aquela bolsa Pega aquela bíblia, não é? Vai pra onde? Vou pro encontro de mulheres, não é? Aleluia Chega aqui Ninguém tá sabendo da sua história Você tá com aquela roupa de festa Mas tá nessa situação de não Não pode Não dá Não vai Não tem Não consegue Não é isso? Mas é nessas horas que Deus tem E quando você tá aí Pelo plano do inimigo Você nem chegaria aqui Nem estaria aí com essa blusa bonitinha Não Tava em casa depressiva Tomando remédio Acrimulado, né? E você sabe que o mundo não entende isso Pandemia Luta Final de ano Tanta angústia A dona Francisca que não é crente, né? Seu simirino que não tem Jesus Ela vem vocês pelas calçadas, pelas ruas Aí chega tudo assim Não é? Que isso? Vai pra onde? Vai pra festa dos crentes, é? É É o encontro de mulher Ela vem você por ali com a sua vida Meu Jesus, tu é Aleluia E o mundo não entende Meu Deus E aconteceu tantas coisas na vida dela Tanto não Vai tá aqui Dando glória Dando aleluia Prova Prova O que tu agiu De Deus E não pode aguardar Deus vai agir É o melhor lugar O lugar é esse Aleluia De estar na presença do Senhor Que Deus abençoe as minhas irmãs Mulherada animada, né? Vocês tão lindas É, morociana E a mim A todas Quantas mães aqui no coral As mamães As sovó Tintia Cadê as noras? As sogras As cunhadas As primas Aleluia E o Senhor agir Agir pela mãe Pela avó Que ora pelo neto Pela pia Que ora pelo sobrinho Pela nora Pela sogra Pela cunhala Pode aguardar Senhor Estarachim Glória a Deus E você vai Agradecer Que Deus abençoe Queridas irmãs Sintam-se abraçadas Pela irmã julida Pela coordenação E nós também Agradecemos as orações Que vocês têm feito Por nós E nós temos sentido Amando em Deus Que Deus abençoe Nas nossas vidas Que Deus abençoe Amo! Amo! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma